Fala galera, aqui é o Belone e hoje nós precisamos conversar um assunto muito sério para você que compra jogos e assinaturas com resgate via VPN, esse vídeo ele é muito importante porque nós sabemos que a Microsoft atualizou os seus termos e regras de utilização de seus serviços e por causa de alguns acontecimentos, alguns criadores de conteúdo, alguns youtubers através do clickbait vem trazendo informações equivocadas, informações não tão factuais assim no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que está acontecendo de fato qual é o risco que você corre nesse momento se você comprar jogos e assinaturas com resgate via VPN então é muito importante que você curta este vídeo, que você comente caso você tenha alguma dúvida e o mais importante de tudo, isso aqui é muito importante como se trata de um vídeo de um lojista que tem experiência com a Microsoft pelo menos 5 anos e há um consenso geral entre outros lojistas que trabalham igual a Very Hard Games esse vídeo é muito importante que você compartilhe para seus amigos em grupos de WhatsApp, de Xbox, seus amigos que compram jogos e assinaturas através de VPN é importante você compartilhar, porque aqui eu vou passar para vocês informações que são factual informações que estão nos termos, para você obviamente tomar a sua própria decisão beleza? Então, vamos lá afinal de contas, depois da mudança da regra dos termos e regras da Microsoft a minha conta será bloqueada se eu comprar um jogo ou uma assinatura? bom, antes de mais nada, é importante dizer que a Microsoft notificou seus clientes no dia 31 de agosto de 2024 dizendo que teria uma atualização nos termos e regras de serviços da Microsoft o famoso TOS, que é normal, a Microsoft sempre atualiza esses termos de acordo com novos produtos de acordo com novos serviços, ela vai atualizando inclusive tem aí o lançamento do Game Pass Standard que é uma assinatura muito interessante, diga-se de passagem, para os consumidores de Xbox então é algo normal ela atualizar os seus termos, tá? mas por que que começou a surgir esse rumor que a Microsoft iria bloquear, iria banir a conta do cliente que resgata por VPN? ou surgiu o boato que a Microsoft já estaria bloqueando o resgate por VPN? bom, por partes primeiro, é importante dizer que o sistema da Microsoft, ele é muito instável é muito instável, às vezes você vai fazer um resgate via VPN de um jogo ou de uma assinatura você coloca o código e lá aparece a informação você não pode resgatar esse jogo porque ele não é da tua região, esse jogo, esse produto isso é muito comum, é um erro de sincronia você atualiza a página, fecha e abre o aplicativo de VPN e você consegue resgatar é muito comum ter esse tipo de instabilidade e é comum também você resgatar uma assinatura ou um jogo e ele não cair na tua conta ele fica na fila de resgate ele é resgatado, ele aparece que o código foi resgatado mas não bate na tua conta e para isso você precisa entrar em contato com o suporte da Microsoft ter ali as informações do teu código, a loja que você comprou tudo direitinho para que eles possam verificar e fazer para você ali o reembolso do teu jogo por isso, fica aqui uma dica compre em lojas que você conhece há muito tempo não compre em qualquer loja porque você pode ter alguns riscos aqui é uma informação bem importante porque você precisa saber a procedência desse produto é muito importante que jogos e assinaturas sejam brasileiros ou por VPN que você compre em loja que tem procedência loja que você fala com atendente não lojas que são robôs porque aí você não está falando direto com atendente não está tirando suas dúvidas caso tenha algum problema você vai ter dificuldade para resolver então o primeiro factoid o primeiro clickbait que a galera estava falando era que a Microsoft tinha bloqueado o resgate por VPN porque estava dando alguns erros que é completamente normal aqui na Very Hard Games nós prestamos o atendimento 100% para o cliente o cliente não fica sem resgatar nem a assinatura, nem o seu jogo bom, continuando com essa nova atualização inclusive eu vou deixar para vocês na descrição todas as mudanças vou deixar o link que tem o resumo das mudanças e as mudanças detalhadas eu vou deixar para vocês aqui na descrição caso vocês mesmo queiram acessar e ler eu já li os termos e regras já li umas duas, três vezes eu vou passar para vocês aqui o que eu vi o que de fato pode acontecer plausível e o que não pode acontecer fica calmo que nós vamos chegar lá agora por que a Microsoft ela informou para alguns clientes que caso o cliente mude o comportamento da sua conta aquela conta vai ficar em determinada região e você vai perder jogos e assinaturas começou esse medo, esse receio por que? o que estava acontecendo no mercado? o cliente estava comprando gift cards de outras regiões a mais comum da Turquia comprando, resgatando na sua conta utilizando o VPN colocando um endereço um endereço fictício na sua conta da Turquia e ativando o VPN quando você coloca uma forma de pagamento coloca o endereço você está dizendo para a Microsoft eu moro nesse endereço eu estou colocando uma moeda local e eu estou usando um VPN a Microsoft entende que sua conta precisa ser migrada e quando a conta é migrada quando acontece a migração o que pode acontecer? jogos e assinaturas da outra região você pode perder e alguns clientes tiveram esse problema o cara comprou foi lá resgatou um saldo turco colocou o endereço da Turquia ativou um VPN e ele mudou o comportamento da sua conta quando você muda o comportamento da sua conta você está migrando e migração ela demora de 2 horas a 72 horas para acontecer a gente já pegou vários casos aqui nesses 5 anos que eu trabalho com a Microsoft clientes que tinham contas americanas clientes que eu atendo que é do Chile que é de Portugal que é dos Estados Unidos da Inglaterra Uruguai a gente atende tudo quanto é cliente aqui de várias regiões Japão inclusive recentemente nós atendemos um cliente que mora no Japão ele queria comprar um ano de Game Pass Ultimate a conta dele é brasileira mas ele mudou para o Japão e quando ele mudou para lá o que ele fez? ele cadastrou uma forma de pagamento do Japão cadastrou o endereço e a conta dele virou uma conta japonesa e não mais uma conta brasileira e como tinha dois endereços lá duas nacionalidades quando a gente tentou resgatar via VPN os códigos na conta dele não ia de jeito nenhum ou seja se você está comprando jogos e assinatura mudando o comportamento da tua conta nem com VPN você vai conseguir resgatar se você alterar a tua conta sem que você saiba tá? então por causa disso e isso é uma dor de cabeça terrível para a Microsoft porque você imagina a Microsoft ela não tem ela não tem bloqueio de região ou seja você compra um produto e pode usar em qualquer região porém quando você muda o comportamento da tua conta muda a nacionalidade dela porque quando você ativa uma forma de pagamento você coloca um endereço que não é teu ativa um VPN para dizer que você está nessa região você está mudando o comportamento da tua conta e esse que é o problema tá? inclusive alguns lojistas que trabalham com saldo turco eles começaram a avisar os clientes isso já na metade do mês ó se você for comprar um jogo da região da Turquia crie uma conta só para essa finalidade porque sua conta vai ficar uma conta turca e acabou não tem jeito não tem para onde correr se tiver jogo brasileiro ou assinatura você corre o risco de ter esses jogos e essas assinaturas removidos da tua conta bom a Microsoft vai bloquear você que já resgatou por VPN assinatura ou jogos? não Microsoft não penaliza clientes antes da mudança depois da mudança ela mudou aí sim ela penaliza então se você comprou antes você não tem risco nenhum vou repetir se você comprou jogos ou assinatura por VPN antes do dia 30 você não tem risco nenhum ponto final você não tem risco ok segundo os termos da Microsoft os termos novos eu li já reli várias vezes eu não vi em nenhum momento eles dizerem que vão bloquear ou banir a conta do cliente na verdade eu não conseguia achar nada disso o que eu vi foi se você compra em uma outra região pode sim que sua conta vire daquela região e aí por causa dessa migração você pode perder jogos e assinaturas então eu não recomendo você comprar jogos de outra região com a sua conta brasileira você quer comprar em outra região faz uma conta só para essa finalidade tá faz uma conta só para essa finalidade porque se der algum problema você não está afetando tua conta principal agora sobre resgatar jogos por VPN não comprar jogos em outra região receber um código e resgatar aquele código por VPN na tua conta você está ativando somente o VPN não está mudando o endereço não está colocando uma moeda local não você está apenas ativando o VPN pegando um código e resgatando eu particularmente acho que isso não vai ser bloqueado pode ser bloqueado? pode a Microsoft muda as regras muda as coisas sem avisar isso pode ser bloqueado ela tirou a compra como presente sem avisar ninguém e lá no sistema parece que é um erro mas ninguém consegue mais comprar como presente então ela pode sim bloquear ela vai conseguir? não sei não sei porque comprar por VPN resgatar um código por VPN é bem mais simples do que você alterar o comportamento da tua conta eu particularmente acho que não vai acontecer se não ela teria que mudar os seus termos e regras sobre bloqueio de região porque não existe bloqueio de região para você usar os produtos da Microsoft ou seja se você viajar do Brasil e ir para um outro outro país você vai conseguir usar seus jogos e assinaturas lá no outro país entende? então por causa dessa regra eu acredito que resgatar por VPN não será bloqueado porém qual que é o meu conselho para você? presta bem atenção a Very Hard Games ela decidiu vender jogos e assinaturas até o dia 29 que foi ontem hoje é dia 30 de setembro nós decidimos vender até o dia 29 paramos de vender mês de outubro a primeira quinzena eu vou dar uma segurada de vender outros lojistas que são parceiros são lojistas sérios vão fazer a mesma coisa por quê? porque a gente quer ter segurança que vender um jogo para você ou uma assinatura você não terá risco nenhum na tua conta tá? o nome da loja ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa então nós não vamos vender neste período até termos certeza que não terá nenhum problema e aí assim toma cuidado com o golpe toma cuidado com lojas que não estão nem aí vão vender e estão colocando você em risco sem você saber toma muito cuidado principalmente com assinaturas com preço muito baixo às vezes o cara quer queimar os códigos que ele tem lá no estoque porque ele sabe que pode ser bloqueado e aí ele vai ter um prejuízo ele quer queimar os códigos vai vender muito barato você entra nessa aí acaba comprando uma assinatura e daqui a pouco a assinatura é retirada da tua conta ou jogo também então toma muito cuidado tá? bom acho que expliquei bastante coisa esse vídeo já tem quase 15 minutos é... comenta aqui caso você tenha alguma dúvida minha recomendação então é só recapitulando é que você aguarde até a segunda quinzena de outubro caso a gente tenha novidades eu vou voltar aqui vou gravar um novo vídeo vou explicar pra que não haja problema mas até lá é bom você aguardar é bom você esperar tá? deixa pra comprar lá pra segunda quinzena de outubro bom é isso forte abraço em todos vocês valeu já é as 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 Obrigado.